Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, é um enorme prazer ter a sua companhia. E já está no ar o programa mais influente do agronegócio maranhense, da agricultura familiar e do turismo rural. Um programa feito para você produtor e amantes desse que é o programa pioneiro do segmento rural da televisão maranhense. Um programa feito para todas as idades que nos assistem todos os domingos. E vamos conferir juntinhos o que preparamos para você no Maranhão Rural deste domingo. Organização das Nações aprova um novo acordo. Setor da construção civil tem se destacado cada vez mais. Aprendida a 400 metros cúbicos de madeira ilegal. Segurança nas fazendas. Empreendedorismo rural com Biratã Silva. Dicas saudáveis direto da Emporio Serbis Fit. E as receitas deliciosas com Tia Noca. Mais notícias do agronegócio com Mende Rocha. E tudo isso você vê agora no Maranhão Rural que já está no ar. Música Começando o programa, lembrando que o Maranhão Rural, além de ser veiculado para o Maranhão todo, é veiculado mundialmente pelas parabólicas do canal 3665. Para vocês terem uma ideia da amplitude do nosso programa, estamos sendo transmitidos para a África e Oriente Médio. São basicamente 56 bilhões de receptores no norte da África e no Oriente Médio. Ou seja... É você que nos acompanha em outros estados. A gente quer cumprimentar você por esta superlativa audiência. Egito, Tunísia, Argélia, Líbia, Sudão, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Oman, Kuwait, Jordânia, Líbano e Israel. Queremos agradecer sua audiência fiel e multiplicadora Brasil afora. Lembrando que nós, todos os domingos, passamos pelas parabólicas de todo o Brasil pela TV Milagro Brasil, às 6h30 da manhã, com reapresentações segundas, quartas e sextas, às 6h30, e terças, quintas e sábados e à tarde, às 16h. Isso mesmo, Mário. E todos esses horários que o Mário Porto passou são pelas parabólicas, viu, gente? E a gente está com uma audiência espetacular pelo Brasil afora, porque nós do Maranhão Rural somos transmitidos mundialmente. Somos o primeiro programa a ter essa dimensão. Então, muito obrigada pela sua audiência e participação. Vamos dar continuidade ao nosso programa, né, Mário? A Conferência do Clima da COP26 da Organização das Nações Unidas ONU foi realizada na Escócia. Delegações de cerca de 200 países com líderes mundiais, ativistas ambientais, cientistas, autoridades religiosas e políticas somam 25 mil pessoas. Que se reuniram para discutir a crise climática e cobrar que as nações mostrem, na prática, como vão cumprir essas metas definidas há seis anos, no Acordo de Paris. No encerramento oficial do COP26, a decisão foi anunciada pelo presidente da conferência e assinado por mais de 190 países. Vamos acompanhar. Depois de uma intensa maratona de negociações, a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas aprovou um novo acordo climático no encerramento oficial da COP26 que aconteceu na Escócia. A decisão foi anunciada pelo presidente da conferência e assinado por 196 países. Chamado de Pacto Climático por Cláudio, o texto final enfatizou os combustíveis fósseis, principalmente o carvão como responsável pelas mudanças climáticas. De acordo com as informações, essa foi a primeira vez na história que o carvão, petróleo e gás foram citados como impulsionadores da crise climática. O evento que mobilizou o mundo em prol do meio ambiente fala em esforços coletivos e acelerados na direção de uma diminuição dos gases do efeito estufa, como ressalta positivamente o secretário de meio ambiente de Balsas, Rui Arruda. Os países do primeiro mundo levantam discussões porque são grandes poloidores. Nós temos aí a Rússia, a China, os Estados Unidos, que são os grandes poloidores quando se fala nessa questão dessa matéria. E o Brasil é os olhos, digamos assim, o de ouro dessa questão, porque é um país que tem a mata preservada, que tem a sua legislação ambiental mais rígida do mundo, é o Brasil. O acordo realizado no evento definiu regras para o mercado global de carbono, que prevê a negociação de créditos entre países com base na quantidade de emissões feitas ou evitadas de CO2 na atmosfera. De acordo com o secretário, se engana quem acha que Balsas e as pequenas cidades não estão envolvidas, de certa forma, para colaborar com o Pacto Mundial. E nós, de Balsas, mesmo que a gente venha dizer que nós não temos influência, que nós não temos o impacto, nós temos. Se nós analisarmos a fundo, nós estamos dando um passo na frente para nós sairmos contra as contenções, para nós tomarmos nossas medidas. E o mundo está se preparando com isso, tanto na ideia da prevenção, como na ideia também de nós termos a parte da indústria envolvida com a economia dos gases, quando eu falo a parte da indústria, a indústria móvel, a indústria fixa, que elas são comprometidas com essa questão. A regulamentação do mercado de carbono também foi assunto no importante evento. Por conta disso, o secretário fez questão de enfatizar o excelente trabalho dos órgãos federais no combate ao desmatamento da Amazônia Legal e a cidade de Balsas sendo utilizada como rota de crimes ambientais. Ultimamente, Balsas tem sido a rota de muito transporte de madeira ilegal em todas as oriundas da Amazônia. Nós temos aqui a região do Pará, onde eles usam a Belém Brasília e depois entram na BR-230 no Estreito, para eles terem acesso a todo o Nordeste por essa região de Balsas. E a PRF tem adotado um critério rígido de fiscalizações, onde nós já aprendemos centenas, não estou falando de dezenas, não. Nós estou falando de centenas de carreta com madeira ilegal. Isso tem dado um trabalho imenso para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e, principalmente, para o IBAMA, que é o órgão federal fiscalizador. Nós temos recebido aqui a comitiva do IBAMA de Fortaleza, de Belém. Nós estamos com essa hoje aqui de Pernambuco, onde eles estão se multiplicando por essa região da Amazônia, de Imperatriz, Balsas, divisa do Estado do Maranhão com o Pará, para fazer com que esse crime seja coibido. A região sul-maranhense é importante nessa contribuição. Além de ser uma região onde a predominância é o agronegócio, a pecuária tem ganhado proporções grandiosas nesse contexto. O Brasil é um dos maiores produtores de carne do mundo, em todos os aspectos. E nós temos o nosso rebanho bovino muito grande, e esse tem um impacto importante quando se trata também da emissão de gases. Mas é um trabalho, logicamente, mais adaptado para as situações nossas climáticas, para as situações que nós temos dentro do trabalho que nós falamos do manejo de solo. E isso ajuda muito com essa parte. Eu acredito que o Brasil foi citado em função, logicamente, de ser um país que é visado pela ideia da preservação ambiental de todos os aspectos. Mas esse cuidado com a pecuária, a gente já faz ele naturalmente quando se faz a rotação e o manejo do gado de pasta a pasta. Uma das ações de imediato que a cidade vem realizando para contribuir com assuntos debatidos no outro lado do mundo, na COP26, mas que de certa forma atinge a nossa região, é a conscientização das pessoas em relação à arborização. Ação que a Prefeitura vem colocando em prática antes mesmo do assunto ser discutido. Quem faz um papel fantástico na natureza são as árvores. Então, em Balsas, nós estamos aí com um projeto de cidade arborizada, uma respira o ar puro, já diz isso, um projeto do Dr. Eric e Celso Henrique, que ajudaram a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, dando condições. Hoje nós temos mais de 20 mil árvores plantadas na área urbana e rural. Isso vai ajudar e nós temos a ideia ainda, neste governo, de se fazer com que a população se encaixe e a gente venha plantar aí milhares de plantas, 200 mil plantas. É um projeto fantástico que nós temos aí do nosso bispo, que a gente está encaminhando para isso. Nós estamos convivendo aqui já produzindo 8, 10 mil mudas e assim nós vamos envolver a sociedade, porque é através da natureza que nós vamos dar resposta para o mundo, que nós somos responsáveis e nós temos nosso papel importante dentro da sustentabilidade ambiental. O secretário faz um chamamento ainda para que toda a sociedade se envolva no tema. De acordo com ele, se cada um fizer a sua parte, o mundo será melhor. Faça o seu papel, cuide de uma árvore, faça com que o próprio descarte dos resíduos sólidos, do lixo produzido por você, não venha se transformar num combustível, não venha se queimar, porque essa contaminação é grande, principalmente quando se trata de plástico, pneu. Então, se nós soubermos descartar, jogarmos no local certo, com certeza nós estamos evitando com que nós temos os nossos gases multiplicados e assim nós vamos ter, logicamente, uma agressão ambiental menor e os resultados que nós temos aí, infelizmente, quando as agressões à natureza são catástrofes imensas, onde a população sofre, a população diminui, porque infelizmente morrerão muitos, mas cabe nós tomarmos as decisões coletivamente, cobrarmos do poder público, municipal, estadual e federal, mas o mais importante, nós fazermos a nossa parte, a nossa contribuição, porque ela só depende da gente, ela é pessoal, apontar o dedo é fácil, mas você pode fazer a sua parte e com certeza o meio ambiente agradece. Enquanto o Brasil ainda amarga a crise econômica gerada pelos efeitos da Covid-19, A cidade de Balsas, no sul do estado do Maranhão, desponta como promissora no cenário nacional. Todos os dias, novos investimentos se instalam no município. E com isso, vem gerando renda, emprego e oportunidade de negócios para toda a população. E um dos setores que mais tem mostrado essa desvoltura é da construção civil. Vamos acompanhar com o nosso parceiro Balsas Rural. Apesar da crise econômica, a cidade de Balsas, na região sul do Maranhão, não para de receber novos investimentos. De acordo com os dados do SEBRAE e da Confederação Nacional dos Municípios, Balsas é a cidade que mais cresceu na abertura de novas empresas no estado do Maranhão. O interesse das empresas não é por acaso, já que a força do agronegócio sustenta a economia da cidade, que produz milhões de toneladas de grãos e tem grande destaque na pecuária de precisão. Por ser uma cidade que a economia gira em torno de tudo o que vem do campo, é o agronegócio também que segura a balança comercial do município. Na cidade, todos os dias, empresas abrem as portas, gerando renda e desenvolvimento econômico. A cidade cresce nos quatro cantos. O setor que mais tem demonstrado esse crescimento é o da construção civil. São empreendimentos sendo concluídos e outros iniciando, deixando a cidade um verdadeiro canteiro de obras no setor público e privado. Esse empresário natural do Rio Grande do Sul, por exemplo, mora no estado de São Paulo. Na oportunidade que teve ao visitar Balsas, há dois anos atrás, viu na região um campo promissor e forte potencial de desenvolvimento. De início a gente tinha um plano que logo depois de chegar e conhecer a cidade, ver o potencial e a capacidade de crescimento real aqui da região, nós, inclusive, duplicamos o nosso plano inicial. Especialista do ramo de incorporadora, loteamento, construção e imobiliário, a empresa Fener Incorporadora, com sede em Floriano, estado do Piauí, está investindo em Balsas no setor imobiliário. Nós somos uma incorporadora, loteadora, construtora e imobiliária. E nós só atuamos em imóveis próprios. Então, todas as nossas obras são em terrenos próprios da empresa. Por apostar e acreditar no forte potencial da cidade, a empresa Fener Incorporadora está lançando no mercado o Smart Residence, um novo conceito de viver bem. O edifício moderno será construído no bairro Nazaré, próximo ao centro da cidade. Irá oferecer uma estrutura inovadora com apartamentos de 84 metros quadrados, duas suítes, varanda gourmet integrada com cozinha, piscina com tobogã, salão de jogos, elevador e ainda garagem para dois veículos por apartamento, como explica o empresário. O que nós precisamos destacar nesse apartamento é que ele foi concebido de uma forma moderna, bastante automatizado, de forma que o cliente, o morador, ele pode abrir a portaria, receber, ver quem está lá fora, sem descer do apartamento. Outras coisas que a gente precisa destacar é que, além de elevador, esse prédio tem uma piscina, tem toda a área de lazer, churrasqueira, salão de festas, salão de jogos e uma coisa inédita, pelo menos aqui em Balsas, ele tem um campinho de futebol e também tem um espaço para o pet. Então, o seu cãozinho vai ter lá no térreo um espaço para ele passear, para ele se divertir. Além disso, nós colocamos uma sala de ginástica e também um escritório que todo morador poderá usar para, por exemplo, para receber um cliente, as crianças, fazer algum trabalho escolar e podem receber os seus colegas e não precisa subir no apartamento. No térreo tem um espaço equipado onde pode ser feita essa sala de essas reuniões ou esses trabalhos. Outra vantagem oferecida pela Fener Incorporadora são as facilidades para adquirir o imóvel. A empresa trabalha em parceria com a Caixa Econômica Federal e financiamento próprio. Nós temos uma parceria muito boa com a Caixa Econômica Federal. Esse produto, que é um produto premium, por exemplo, ele é todo financiado pela Caixa Econômica Federal. A empresa é uma parceira da Caixa. Na verdade, o empreendimento hoje a gente pode dizer que é da Caixa. Tanto é que o financiamento para o cliente que quiser financiar esse aqui, o financiamento pode ser até de 90%. A maioria dos corretores de balsas estão credenciados e estão oferecendo e tem a tabela e tem todas as informações para dar. Aquele cliente que tiver interesse de vir tratar diretamente com os proprietários, pode visitar o nosso escritório que fica na rua Abdelino Matos, número 25, no bairro Nazaré. E aproveita e já conhece o canteiro de obras que fica do lado do escritório. E você, produtor, quer receber informações de como ser mais inovador em seu empreendimento rural também? Seja pessoa física ou jurídica, o Sebrae sempre está pronto a ajudar. Agende o atendimento na unidade do Sebrae mais próxima de você pela Central de Relacionamento com o Cliente no 0800. 0800-570-0800. E amplie o seu conhecimento acessando inúmeros conteúdos digitais no portal sebrae.com.br. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E veja no próximo bloco Dicas saudáveis diretamente da Emporio Service Fit Empreendedorismo Rural e muito mais. Não saem daí o Maranhão Rural volta já! E nos últimos meses a Polícia Rodoviária Federal juntamente com órgãos ligados ao meio ambiente aprenderam mais de 400 metros cúbicos de madeira na BR-230. Sobretudo no trecho que passa por dentro da cidade de Balsas no sul do estado do Maranhão. Grande parte da madeira apreendida foi extraída ilegalmente da floresta amazônica. Sobretudo nas regiões do estado do Pará. Vamos acompanhar! Música Durante a Operação Guardiões do Bioma 2 realizado pela Polícia Rodoviária Federal e órgãos ambientais foram apreendidos cerca de 400 metros cúbicos de madeira ilegal. Mais de 19 caminhões carregados foram apreendidos na BR-230 que cortam municípios de Balsas no sul do Maranhão. Boa parte dessa madeira vem de extrações ilegais da floresta amazônica no estado do Pará que faz divisa com o estado do Maranhão. A Operação Guardiões do Bioma é uma operação que acontece em toda a área norte do país e aqui no Maranhão nós já realizamos algumas etapas uma das etapas foi aqui no município de Balsas e em toda a circunscrição da PRF aqui. Na operação nós contamos com o apoio de colegas de diversas regionais do país não só o efetivo do Maranhão nós tivemos o efetivo do Maranhão contamos com o reforço dos colegas do Piauí do Rio Grande do Norte do Ceará do Amazonas colegas do Pará vieram uma grande quantidade de instrutores para que fossem renovados os conhecimentos repassados as novas peculiaridades da fiscalização dos produtos ambientais e o foco principal era o combate ao transporte ilegal da madeira nativa nossa. o contrabando além de usar a BR-230 como rota ilegal utilizam caminhões baús para driblar as fiscalizações nós entendemos como sendo uma estratégia porque não é o comum normalmente as cargas de caminhão baú são diferentes são cargas em sacadas são outros tipos de produtos nós entendemos como uma estratégia também para driblar a fiscalização nos últimos anos o cerco tem se fechado ao contrabando ilegal de madeiras durante a fiscalização e abordagem os policiais fazem uma consulta aos sistemas informatizados disponíveis se constatado divergências entre as informações constantes nos documentos apresentados e a carga transportada a madeira e o caminhão são apreendidos e ficarão retidos no pátio da Secretaria de Meio Ambiente de Balsas à disposição do IBAMA responsável pelo procedimento legal o condutor assina um termo circunstanciado de ocorrência e é liberado em seguida comprometendo-se a comparecer em juiz quando convocado todos esses envolvidos aí eles vão responder judicialmente pelo crime a pessoa que vendeu lá na madeireira o outro que comprou lá na outra madeireira na maioria das vezes não é uma carga vinda aqui para o Maranhão e também aquele motorista que transporta a carga o grande legado desse tipo de operação é o conhecimento que fica para que o efetivo possa utilizá-lo no seu dia a dia então diuturnamente nós estamos com um trabalho nas rodovias abordando todo tipo de veículo e também os veículos de carga que eventualmente estejam transportando a madeira de forma ilegal dessa operação ela deixa para nós esse legado enriquece nosso conhecimento nosso know-how no tipo de combate aos crimes ambientais durante o tempo que a carga fica apreendida aguardando os procedimentos legais os caminhões ficam aqui nesse espaço cedido pela Secretaria de Meio Ambiente do município esse advogado representante de alguns caminhoneiros ressalta sobre a morosidade do processo segundo ele entre as apreensões a carga legal o órgão ambiental falou que está aguardando a vinda desse profissional para que seja feita a inspeção nos veículos na carga para que ele possa emitir um parecer técnico científico a fim de constatar realmente se há irregularidade ou não nas divergências dessas cargas apreendidas pela PRF então assim a gente fica no aguardo para que essa situação toda se resolva de acordo com o advogado aqui tem caminhões apreendidos há mais de 40 dias e o condutor não tem mais como pagar estadia nem alimentação por conta da lentidão no processo caminhão é transportador autônomo fretista que depende do frete para poder oferecer sua renda a subsistência da sua família então assim tem veículos aqui que estão com prestação atrasada eles tem que arcar com despesa de hospedagem alimentação tem alguns aqui que já deram baixo no hotel por conta dos gastos então assim está uma situação complicada mesmo não é fácil você ficar aqui à mercê da decisão do órgão e sem saber até quando esse cenário vai permanecer e não é possível prever assim o fim quando esse profissional vai chegar então assim acredito que até pelo próprio prazo já que os que os veículos estão aqui apreendidos 30 40 dias é um prazo razoável esse profissional já era para ter comparecido aqui e ter resolvido toda essa situação procuramos o secretário de meio ambiente do município para falar sobre o assunto de acordo com ele a ação é federal e o município cedeu apenas o local para o armazenamento o cuidado que nós vamos ter com a mercadoria que está dentro do nosso pátio a PRF pergunta para nós se nós temos o espaço nós temos o espaço a gente cede é uma parceria porque se trata de um crime ambiental essa orientação que eu tenho do jurídico o secretário ressalta ainda que a responsabilidade dos procedimentos é do Ibama inclusive tem uma equipe na cidade e um perito chegará até a próxima semana sobre o julgamento da legalidade ou não e do tempo desse julgamento compete ao Ibama que é que todo mundo sabe que Balsas não tem mais o Ibama nós temos uma superintendência em São Luís e São Luís usa essa demanda e eu acredito que seja por Cardiço que demora mas eu até costumo dizer que a orientação dos motoristas para aquele que se achava que estava correto era procurar a justiça federal para entrar com uma data de segurança para que? para esse julgamento ser analisado da legalidade ou não talvez teria sido até mais rápido agora vamos com o Biratã Silva saber tudo sobre empreendedorismo rural é com você o Biratã dando continuidade a nossa série dicas empreendedor Maranhão Rural hoje apresentamos um dos temas de maior importância para o relacionamento do empreendedor rural e seus colaboradores gestão de recursos humanos na fazenda no tema anterior planejamento estratégico na fazenda mostramos passos para a elaboração do planejamento estratégico porém nada adianta ter essa ferramenta se não temos uma equipe composta de pessoas capacitadas habilitadas comprometidas motivadas respeitadas e acima de tudo bem remuneradas para nos ajudar a executar o plano nesse sentido você fazendeiro deverá além de cuidar de pessoas proporcionar a elas um ambiente de trabalho organizado e adequado para a realização das diversas tarefas da fazenda as reuniões periódicas para discutirem as metas ações e avaliações de tudo que foi definido no planejamento estratégico é fundamental a participação dos colaboradores poderá otimizar a execução das atividades dessa forma amigo fazendeiro ouça peça opiniões aos colaboradores outra atitude de extrema relevância tenha o hábito de visitar de surpresa a casa do colaborador entenda as necessidades da família dele perceba nas conversas com outros membros da família algo que ele na maioria das vezes não compartilha por receio até de perder o emprego essa atitude poderá identificar possíveis causas de um baixo desempenho dele certifique-se de que todos estejam em harmonia familiar e bem de saúde se você cuida bem desse fator de produção recursos humanos os resultados operacionais e financeiros da fazenda estarão em constantes evoluções não esqueça de elogiar um colaborador pelo excelente desempenho e não repreenda ele na presença de outros colaboradores agora é com você fazendeiro decida fazer uma ótima gestão de recursos humanos resumindo algumas ações para iniciar a gestão de recursos humanos na fazenda identifique as necessidades de capacitação saiba dos cuidados com a saúde dos produtores e trabalhadores conheça o ambiente adequado para as refeições saiba dos cuidados com a segurança no trabalho conheça e elimine os riscos de queda na residência e no ambiente de trabalho previna acidentes por intoxicação previna acidentes com fogo e evite queimaduras conheça os cuidados preventivos relacionados ao convívio com animais domésticos conheça os cuidados específicos para evitar choques elétricos e agora vamos mostrar a vocês uma grande oportunidade para investir aqui no Maranhão Rural você pode ter certeza que garantimos o melhor negócio para você aí de casa agora uma dica bem legal para quem quiser comprar uma fazendinha aqui na grande ilha de São Luís isso mesmo Nayane para quem busca paz e tranquilidade nada melhor do que essa fazendinha e você que busca tranquilidade né Mário quem quiser essa propriedade aí para plantar ou ter criações de animais ela é uma propriedade bastante rentável então não perca a oportunidade viu e quem quiser saber mais informações basta ligar para o número de contato DDD 989-8706-5342 e outra oportunidade a fazenda Caruma que está à venda e quem quiser investir é um excelente negócio e nada melhor do que investir nessa fazenda E é um total de 200 hectares de área que você pode aproveitar da melhor forma possível tem a plantação da pitaia também tem uma fábrica de farinha várias máquinas curral e uma casa bastante grande para você aproveitar da melhor forma possível E você não pode perder tempo de adquirir essa maravilhosa propriedade entre em contato com a nossa produção que irá passar todas as informações detalhadas para você E agora mais uma oportunidade de uma casa de alto padrão aqui na Praia do Meio e exclusivamente tem o mar como seu vizinho A casa é duplex com três suítes mais escritório e finos acabamentos Olha que legal uma casa duplex moderna espaçosa e confortável com domínio de alto padrão localizada e um ponto estratégico para apreciar o nascer o pôr do sol e sentir-se em meia natureza E todas essas oportunidades vocês não podem deixar passar Então entre em contato pelo número o DDD é 98 98706 5342 E a nossa produção vai passar todas as informações para você aí E diretamente da Emporio Service Fit você vai acompanhar algumas dicas de como melhorar a sua saúde e imunidade Vamos acompanhar Olá pessoal tudo bem Eu sou a Emanuele sou nutricionista e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a alimentação como forma de prevenção ao câncer Como nós sabemos esse mês de novembro é um mês que é utilizado como alusão à prevenção do câncer de próstata mas a alimentação ela tem um fator muito importante para ajudar na prevenção dos cânceres de forma em geral Como a gente sabe de acordo com alguns dados mundiais a gente sabe que é subestimado uma média de 80 milhões de novos casos de câncer em geral por ano e aqui no Brasil é estimado nesse triênio de 2020 até 2022 uma média de mais ou menos 66 mil novos casos isso dá um total de 61 pessoas acometidas por câncer a cada 100 mil pessoas o câncer ela é uma doença multifatorial mas que tem tantos fatores internos que são aquelas questões hormonais as mudanças do DNA questões celulares como fatores externos é sobre isso que nós iremos falar um pouquinho hoje os fatores externos dentre eles estão o estilo de vida a alimentação o meio ambiente certo mas como é que a alimentação ela pode ajudar nessa prevenção hoje a gente sabe que o pessoal sempre tem aquela questão de se cuidar bem mais em relação ao câncer principalmente quando já tem o fator hereditário mas segundo o Inca que é o Instituto Nacional de Câncer esse fator de hereditariedade ele pode vir a cometer uma média de 5 a 10% quando há caso de hereditariedade na família no entanto quando se tem mais fatores externos associados como a alimentação inadequada a falta da atividade física esses fatores eles podem levar de 80 a 90% a serem acometidos com essa patologia certo então o que seria uma alimentação para ajudar nessa prevenção alimentação rica em fibras frutas vegetais castanhas nozes que são alimentos que além de ajudar no controle de peso que o controle de peso é super importante já que a gordura em excesso ele pode levar o organismo da gente ficar com uma inflamação crônica presente essa inflamação é outro fator que pode levar esse desenvolvimento do câncer certo assim como também proteger como outras patologias tá bom o câncer melhorar a questão da imunidade fazer um controle da melhora do funcionamento do intestino também essas mudanças elas podem começar dentro da nossa própria casa retirando alimentos que são minimamente processados salgadinhos biscoitos e dar preferências àqueles alimentos que vão estar sempre ali o mais próximo possível da sua forma natural certo então só para deixar mais claro como é importante a mudança desses estilos de vida a gente pode entender que vários estudos mostram que por exemplo quando se tem uma alimentação mais saudável se faz o controle de peso e também você consegue fazer atividade física você diminui em até 16% a incidência de câncer e quando já cometido pelo câncer a alimentação balanceada e esse estilo de vida ele pode diminuir em até 60% o risco da pessoa vir a óbito então por tudo isso a gente pode ver que a alimentação ela pode ser utilizada como método de prevenção primária ao câncer E vamos com Wende Rocha trazendo mais novidades do número do agronegócio Bom dia Wende Olá Nayane Olá Mário Olá você de casa Safra de grãos 2021-2022 pode chegar a 289,8 milhões de toneladas Estima Conab Impulsionado pelos bons volumes de chuvas A semeadura das culturas de primeira safra avança por todo o país A segunda estimativa para o ciclo 2021-2022 divulgada pela Conab é o volume de 14,7% ou 37 milhões de toneladas superior ao obtido em 2020 e 2021 Notícia aí do Senac abre inscrições do EAD quem não sabe o que é EAD são aqueles cursos à distância com 600 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos veja como participar com aulas virtuais a oferta de 600 vagas é feita pelo Senac no estado do Paraná se você está em busca de uma oportunidade de qualificação gratuita essa é a notícia para você e lembrando que apesar de ser lá no Paraná é um sistema totalmente online então dá para você estar participando sem problema o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial está com inscrições abertas para os seguintes cursos Business Intelligence Power BI Cozinha Vegetariana Estilo e Imagem Pessoal Fundamentos do Design para Web Fundamentos para o Relacionamento Interpessoal Notícia aí do Judiciário Indecisão Inédita Brasil libera venda de farinha com trigo transgênico entenda o impacto tolerante a seca e a resistência ao veneno clufocinato de amônia a variante HB4 foi liberada sob o argumento do aumento de produtividade em situações em ambientes de baixa disponibilidade hídrica para uso exclusivo em alimentos rações produtos derivados ou processados é um risco muito grande está aí o trabalho do Judiciário com o Executivo mas é um risco muito grande daqui a pouco estão usando para alimento com as pessoas então tem que tomar muito cuidado tem que fiscalizar bem para a gente depois não estar tendo alguns problemas tem que ter bastantes testes não é só porque dá muita produtividade mas tem que ver o que é transmitido para nós consumidores Ministra Carmen Lúcia defende lei que proíbe a pulverização aérea no Ceará em seu voto favorável à condicionalidade da lei 16.820 a ministra relatora Carmen Lúcia acolheu as diversas manifestações científicas que comprovam exposição e contaminação por agrotóxico no Estado e que justificam medidas locais restritivas da prática de pulverização aérea de agrotóxicos exemplo das normas ambientais adotados em países da Europa e o que analisa Talita Furtado doutora em direito da UNB professora adjunta da Universidade Federal Rural do Semiárido o Fersa e integrantes da companhia permanente contra os agrotóxicos e pela vida nós não somos contra diretamente a questão da pulverização aérea mas o problema é que você tem que ter responsabilidade quando você vai fazer a pulverização simplesmente às vezes estão jogando de qualquer jeito quando tem grandes propriedades aí que você jogue lá faça o sistema aéreo naquela parte ali que sabe que o ar vai levar mais à frente então já tem que calcular aquele espaço para que não pegue até o vizinho porque tem muitos casos aí de pulverizações que a pessoa joga acha que está jogando só na propriedade sua e de repente já está lá na propriedade do vizinho matando gado matando plantações e outras coisas mais que não deveriam então tudo é uma questão de responsabilidade por isso que você tem que ter o técnico do seu lado não é despesa técnico não é despesa técnico é investimento para garantir justamente situações agora futura que você vai ter agora proibições de uma facilidade com essa de pulverização e se você tem alguma dúvida sobre outras notícias que surgiram no mundo do agronegócio entre em contato com nossa produção e estaremos respondendo aqui no Maranhão Rural não se esqueça de se inscrever nos nossos canais do Maranhão Rural e no meu canal pessoal Wender Rocha com dois N lá no YouTube e pra você também facilitar você ter o acesso junto aos nossos canais basta você apontar a câmera para esse QR Code que aparece aqui do meu lado e essas são as informações principais que tivemos aí durante a semana pra você produtor rural e semana que vem estaremos de volta trazendo mais informações do mundo do agronegócio até semana que vem e se Deus permitir é com vocês aí no estúdio e veja no próximo bloco aquela receita deliciosa com a amada tia noca ovos e furtos em fazendas da região de Balsas não saia daí o Maranhão Rural volta já todos nós sabemos o quanto é necessário ter segurança verdade nas fazendas e sítios isso é primordial então vamos acompanhar uma matéria com o nosso parceiro Balsas Rural sobre seguranças nas fazendas com o início da safra de grãos 2021 2022 no Brasil uma das maiores preocupações dos produtores rurais é com a segurança nas fazendas diante de ameaças constantes e de prejuízos por roubos de insumos agrícolas e maquinários é nessa época do ano que as fazendas costumam armazenar verdadeiras fortunas e insumos utilizados na safra em todo o país só de janeiro a setembro deste ano foram verificadas altas nas quantidades de roubos e furtos às propriedades rurais especialmente os praticados por quadrilhas especializadas na região de balsa do sul do maranhão essa prática vem sendo combatida há vários anos com ações de parcerias entre a polícia militar e as fazendas produtoras de grãos mesmo assim a prática de roubos e furtos ainda preocupa a classe produtora do sul do estado por ter uma extensão territorial de mais de 333 mil quilômetros quadrados no estado fica difícil uma assistência de cobertura que garanta uma segurança efetiva só na região sul do estado são mais de 67 mil quilômetros quadrados maior que vários estados do país recentemente a polícia militar do quarto BPM desenvolveu projetos de aplicativos no celular que interliga via satélite fazendas no sul do estado com o objetivo de garantir maior segurança nas fazendas produtoras por outro lado a parceria pública privada garante maior acessibilidade no patrulhamento rural a Abro Soja Maranhão reformou e recuperou essa caminhonete e doou para a polícia usar no patrulhamento rural do sul do estado de acordo com o novo comandante da polícia militar do quarto BPM de balsas as ações irão se intensificar para garantir maior segurança do campo e será dado continuidade ao projeto de assistência ao produtor com a patrulha rural nós temos patrulhas dedicadas à situação recentemente nós iremos também fazer algum fomento junto à região de Taço Fagoso na Serra dos Penitentes para tentar fazer com que a gente feche um grande ser combatendo esse tipo de situação delituosa todavia o quarto batalhão de polícia militar está à disposição das pessoas que necessitam do nosso apoio nós nos colocamos eu em especial para o Tenente Coronel Marcelo recentemente chegar da cidade para que situações dessa natureza a gente arrefeça e de forma pessoal nós iremos também fazer algumas rondas nessas áreas que precisam do nosso apoio E agora aquele momento para lá de especial Nayane Ferris Sim, Mário aquele momento que todo mundo fica com água na boca porque ela sempre tem receitas maravilhosas para nos ensinar Vamos acompanhar mais uma dessas receitas com a nossa queridíssima Tia Noca Olá, bom dia e hoje a gente vai aprender uma receita super deliciosa prática né Tia Noca custo barato bem baratinha né Tia Noca e rápida o que as pessoas mais gostam a gente vai fazer bom dia meus amigos de casa como acontece todos os domingos estou aqui para trazer mais uma sugestão da nossa culinária hoje eu estou trazendo uma torta de beiju todo mundo sabe fazer beiju tá algumas pessoas tem dificuldade em molhar a tapioca e eu vou dar uma dica de como é que eu faço para me ter sempre minha tapioca congelada e ainda mais ela perde acidez tem pessoas que comem beiju e fica com azia então aqui a Tia Noca vai dar uma dica muito valiosa para as pessoas aí de casa aprenderem a fazer aquela famosa tapioca conhecida aqui no Maranhão como beiju né Tia Noca exatamente eu chamo beiju certo então eu ponho aqui a minha fécula toda eu gosto de fazer com fécula tá e gosto de uma marca essa que estou usando que é muito boa tá aqui eu tenho já a fécula aí eu pego coloco a água bastante no dia seguinte você tem isso aqui ó a fécula toda embaixo a gente vai escorrer despeja a água toda fora a gente vai pegar essa massa aqui vai colocar aqui no pano de prato a gente seca assim ó na mesma hora que você retira você já passa aqui pelo crivo é a mesma massa que estava naquela água que eu coloquei ontem à noite deixei de repouso fora da geladeira aqui é só colocar o sal e você já pode fazer essa tapioquinha isso aqui vocês podem guardar no congelador pelo tempo que quiser só colocar aqui no saquinho aqui ó põe no congelador deixo lá o tempo que eu quiser se eu for fazer o beiju de manhã eu tiro à noite e boto na geladeira então agora vamos voltar na nossa torta nós vamos precisar pra fazer essa torta de 5 beijus ó já estão feitos aqui ó vou tapioquinha como vocês queiram chamar aqui eu tenho 5 unidades vocês vão precisar de uma receita de beijinho de coco aqui eu botei leite condensado creme de leite coco desidratado leve ao fogo até esse ponto aqui não pode ser no ponto de enrolar viu é mais amolecido vamos precisar de 500 ml de leite de coco fervido e adoçado vocês tem que adoçar e ferver porque leite de coco cru pode azedar a torta e vamos precisar de coco desidratado pra decorar tá 500 gramas de chantilly que eu vou bater agora vocês vão proceder de acordo com a embalagem a embalagem tá bom vamos começar a fazer a nossa torta já expliquei quem é de beiju todo mundo aqui sabe fazer beiju você vai precisar de um aro tá vou colocar esse beijinho de coco aqui nessa vasilha e vamos juntar essa mistura do beijinho de coco a metade do chantilly vamos misturar misturar pronta e vamos montar você pode fazer essa torta grande e pode fazer pequena enquanto eu monta a torta grande Rosinha vai fazer as tortinhas pequenas aqui eu tenho meu leite de coco já adoçado e fervido coloca o primeiro beiju aqui antes vou colocar um pouquinho do recheio coloca o primeiro aqui dentro do aro molha com o leite o recheio você vai espalhar aqui e assim sucessivamente até o último tá depois do último beiju que foi molhado com a calda de leite de coco nós vamos pegar um pouco do chantilly batendo e vamos colocar aqui finalizei com uma camada fina de chantilly vou levar isso aqui para a geladeira por uns 30 minutos para a gente poder concluir a receita depois de 30 minutos no congelador a gente tira o aro aí vocês vão fazer o acabamento aqui viu você pode deixar isso aqui sem nada só colocar o coco desidratado ou pode pegar o chantilly e revestir todo um pedaço de coco que passei no mandolim e tirei com casca e tudo aí você só dobra assim ó e vamos dar uma decorada aqui com essa fita de coco ele tá com a casca para sobressair a cor viu olhando bem parece um bolo né tia nota um bolo ninguém diz que isso daqui é a tapioca conhecida aqui no Maranhão como beiju né com certeza olha que maravilha simples fácil rápido e super barato e acessível muito acessível a todos os bolsos então chegou a hora de degustar com certeza para quem pensa que beiju a gente só pode fazer mecheado tomar com café a tia nota fez até um curso né aqui quando a gente tem nossas aulas em curso a gente fez essa torta de beiju no curso gente muito interessante tinha hot dog de beiju beijus coloridos beijus coloridos tinha torta era colorida era salgado né tia nota tinha para todo gosto se ele se adequa a qualquer coisa pronto aqui nossa torta não é uma torta francesa não é uma torta tipicamente nordestina e rural a única coisa que o rural não vai encontrar é esse chantilly mas pode deixar sem nada só botar o coco ralado por cima já fica bonito uma delícia e quem quiser rever essa receita ou outras receitas de tia nota basta acessar o nosso canal no youtube colocar programa no aranhão rural que vai ter todas as receitas de tia nota e ver na descrição também passo a passo né tia nota é passo a passo os ingredientes foram bem poucos então quem quiser rever a receita ou outras receitas da tia nota vai no nosso canal no youtube e olha todas as receitas e a gente aguarda você no próximo domingo até logo tchau e se você quiser divulgar seu empreendimento aqui com a gente basta entrar em contato pelo número o ddd 989 8706 5342 e nós garantimos alavancar o seu empreendimento com certeza basta ligar para esse número aí na sua telinha e conversar com a nossa produção então vai lá tá esperando o que para aumentar suas vendas anuncie com Maranhão Rural bem amigos olha infelizmente tivemos que adiar nossa viagem para Jordânia Israel e Paris porque a fronteira entre a Jordânia e Israel não foi aberta ainda devido ainda casos do Covid e nós ficamos sabendo também Nayane que as pessoas na Jordânia estão resistindo se vacinar muitos não se vacinaram ainda então por uma questão de segurança Israel valoriza demais a segurança a fronteira entre Israel e a Jordânia estão fechadas inclusive você não consegue fazer um voo direto até a Jordânia devido a isso tem que ir para Israel para de lá seguir via terrestre mas a fronteira está fechada sem previsão de abertura então a viagem foi adiada para janeiro do próximo ano todas as informações pelo 991034399 991034399 gostaria de agradecer a sua audiência aqui pela TV Difusora e mundialmente pelas parabólicas do canal 3665 e também pelo nosso canal no Youtube que são basicamente 222 mil inscritos quero mandar um abraço aqui para o João de São Carlos do estado de São Paulo que está sempre nos acompanhando e olha a audiência em São Paulo é extraordinária muito obrigado também quero mandar um abraço de campeão para o Antônio Alain do Gran Vilagem Eldorado que está nos acompanhando e já reverberando a nossa audiência e para quem quiser ficar ligadinho aqui com a gente as nossas redes sociais são o Instagram é Maranhão Rural Underline Oficial nosso canal no Youtube é Maranhão Rural e eu aproveito para mais uma vez enviar um abraço afetuoso ao nosso parceiraço Constâncio Bonfim estou vestido aqui com mais uma camisa produzida submedida pelo nosso Constâncio Bonfim gente você não sabe como é maravilhoso você vestir uma camisa submedida exclusiva você pode ter uma sim é só entrar em contato agora com o número que está aparecendo aí da Bonfim Camiseiro do nosso Constâncio Bonfim Diadema São Paulo na compra de três camisas a sua escolha você vai escolher estampa tudo, todos os detalhes o frete sai de graça para você então entre em contato agora com o Constâncio Bonfim da Bonfim Camiseiro e para quem quiser ficar ligadinho aqui com a gente e seguir as nossas redes sociais são o nosso Instagram é Maranhão Underline Oficial e o nosso canal no Youtube é Maranhão Rural e se você também quiser me acompanhar pelo meu Instagram pessoal é o arroba naiferres é isso aí pessoal arroba bpmarioporto2 no Insta segue a gente aí no Maranhão Rural um abraço afetuoso também para você que não deixa de participar aqui no chat do nosso canal no Youtube a gente está sempre por lá e vamos ficando por aqui um domingo abençoado a todos se cuidem e aguardamos você no próximo domingo encontro marcado domingo que vem pelas parabólicas de todo o Brasil e do mundo e você aqui pela nossa TV Difusora fica bem se cuida e nunca se esqueça que o impossível é quase sempre o que não se tentou vem aí dezembro e seja um mês de muitas bênçãos até logo tchau tchau Tchau